Rapaziada, hoje a gente vai mostrar como vai ser o nosso campeonato. Então vamos aí, vamos pra cima, rapaziada. Começou hoje, pô. Começou hoje, pô. Começou hoje. Não é treininho, não. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi no lance, na saída. Quando eu fui pegar a bola, o atacante pegou com o joelho do meu rosto antes. Aí a bola passou, ele fez o gol. Calma, calma aí. Ganhamos o jogo, só que sem salto alto, rapaziada. Sem salto alto, rapaziada. Pé no chão, é aquilo que eu falei, pé no chão, nunca salto alto. Isso aqui foi um amistoso, mas pra gente já foi o primeiro jogo do campeonato.